E ae pessoal que eu falo é o Stroller e esteja bem vindo a mais um vídeo e dessa vez estou aqui com Doom 3 que conta a história de um homem que foi enviado a Marte e contava-se que em Marte havia vistos os marcianos E eles tinham encontrado um jeito de teletransporte de uma viagem rápida mas que isso, eles descobriram que isso levava uma porta para o inferno e dentro disso começaram a vir os monstros do inferno para Marte e matando os humanos restantes aqui Aqui nós estamos no começo, quando nós chegamos em Marte, não aconteceu nada ainda, tem as pessoas vivas, tudo normal E a gente está aprendendo um pouco, aqui tem que usar F para usar a lanterna para quando o lugar é muito escuro Esse jogo é meio escuro mesmo, aterrorizante Vamos ver o que vai acontecer, temos uma pistola, no decorrer do jogo a gente vai ganhando mais armas Vamos descer a escadinha aqui, é a malte de escada, tem um cara sentado ali O que ele está fazendo louco, o que ele está fazendo, o cara é munição, o cara é vida Beleza, ele está falando alguma coisa, mas ele não entende, então forte eu acho Ah beleza, é para fazer alguma coisa aqui que eu vou passar para outro território e eu vou ficar sem respirar Olha, o meu oxigênio já está acabando, tem que passar pelo outro lado, aqui é o Marte, fora da base Aqui não tem oxigênio, então a gente tem que ser rápido Vai ter várias missões assim que a gente vai ter que passar pelo centro ali E se ficar sem ar, tem que ser muito rápido Vamos continuar aqui, no elevador eu acho Oi, ótimo eu sou. Aqui é o Sergeant Kelly, precisa de Hashtag, eu vivo a cutscene. Ih, a base está sendo até a cara lá. Ela não disse que é um portal para o inferno. Ih, agora ficou tudo escuro. Ficou tudo escuro. O que vai acontecer? Agora que vai começar as coisas. Ai, ai, ai. O que é isso? Tem um cara ali. Tem alguma coisa ali. Ah, meu Deus. Tem alguma coisa aqui. Tem alguma coisa aqui. Ai, está ali no cara. Ai, matou o cara. Ai, virou um monstro. Morre. Vice. Quando eles pegam o monstro, eles morrem. Ai, tem outro carinha ali. Ele está com uma arma. Mostra. Ah, eles são uma... Eles são... Pegam pelos demônios, não sei. Vamos continuar. Ah, tem mais aqui. Tanto cara. Eu vou dizer de novo. Volte para a Marine HQ e atingir mais ordens. Vamos descer. Está acontecendo isso? Vamos ver o que vai acontecer. Tem gente falando no rádio ali comigo. Todo mundo está sendo atacado. Pelo que eu me lembro, tinha gente aqui. Ai! Ai! Ai, ai, ai. Tem coisa ali em cima. Vou usar a meia lanterna. Se tiver alguém aqui, eu mudo rápido para a arma. Tem uns equipamentos aqui em cima. Tentar pegar. Não dá. Peguei, peguei um. Peguei, peguei tudo. Tem vida ali embaixo. Não... Estou com vida cheia. Vamos atravessar essa porta aqui. Então, essa porta que abre para o inferno, eles não sabiam que abriu, porque os marcianos não tinham deixado, mas os humanos quiseram achar esse novo meio de teletransporte para ir em uma viagem mais rápida. Ai, meu Deus. Tem gente ali. Ai, ai. Tem gente aqui. Abra essa porta logo. Tinha gente aqui. Ele está comendo alguém. Morre. Morre. Não pegar. Ei, não sei por que eu peguei a lanterna. Drogas, isso aqui está ficando muito assustador. Tá, vamos continuar aqui. Nossa, eles estão... Eles estavam comendo, cara. Tem que ter cuidado, porque está muito escuro aqui essas coisas. Deve ser por aqui. Vamos lá. Ai, ai, ai. Porcaria. Precisa dar um susto assim, né? Em mim. Precisa assustar. Olha lá um... Vamos lá te pegar isso aqui. Vamos lá. Subi. Vamos continuar aqui. Está muito aterrorizante. Tem que tomar cuidado para eles não me... Ai, ai, ai. Morre. Morre. Os caras estão pedindo ajuda. Vamos ver o que tem ali embaixo. Dá de descer ali embaixo? Não, descer ali em cima. Nossa, não dá. Tem que vir para aqui, ó. Ai. Ai, ai. Nossa. É, por aqui mesmo. Beleza, consegui passar. Ai. Olha, tem arma. Maldito. Deixa eu pegar as coisas dele. Ai, ai, ai. Meu Deus. Nossa, está se escondendo. Tu vai se esconder? Tu vai se esconder? Morre, então. Morre. Morre. Tem outro aqui. Tem outro aqui. Tem outro aqui. Alguém lá? Não. Deixa eu só abrir a lanterna aqui para ver se não tem cara escondido. Deixa eu pegar a arma dele. Aqui não dá de passar, então vamos para cá. Ai, ai, ai. Essa caveirinha aí está... É para cá, porque tem... Olha, o cara passou. Maldito. O cara se arrastou ali, ó. Está muito escuro essa coisa. Deixa eu carregar alguma coisa que tem aqui. Não tem nada. Vamos ver o que mais tem para cá. Ai, ai, ai. Tem... Será que é para cá? Não, não é para cá. Ai, eu grudei. E ai, grudei aqui. Deu. Como se agacha? Control, alt, Z. C se agacha. Vamos lá. X, Z. Não, aqui não é, então. Onde está essa porta aqui? É, essa porta aqui, ó. Help, help. Também preciso de ajuda, louco. Tem que ter cuidado. Mas ele caiu lá de cima. Ai, tem gente ali, ó. Tem gente não. Matei, 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 matei. Eu acho. Não, não morreu. Ele agora matei. Boa. Ai, ai. Maldito, ele se... Morre. Ui, tem um bagulho aqui. Vamos continuar aqui, então. Aí, tem proteção. Arma. Nossa, uma shotgun. Maldito. Ai, ai. Toma. Ai, meu Deus. Ele não morre. Morre, desgraçado. Boto com shotgun. Tipo, parece uma armadilha. Peguei a shot que ele me levou pra cá. Que doida. Não tem mais nada. Tem fida aqui. Vamos subir a escadinha. Eu sempre tenho que, tipo, olhar pela lanterna. Porque eles sempre são escondidos em algum lugar. Ai, ai, que susto. Maldito. Morre também. Nossa, que susto que eu levei, na moral. Eita, eita. Eita. E olha ali que tanto. Ai, só tem um. Tem como uma lanterna acesa. Eu vou explodir ele. Eu vi que tem um galão ali. Eu vou explodir. Explode, maldito. Olha, não morreu. Maldito. Morre. Morre. Ou esse tem mais. Ai, tem um carinha com arma ali. Meu Deus. Ai, é. Ai, eu tô com... Ai, pega a arma. Burro. Tava batendo com a mão. Ele morreu. Então é isso, pessoal. Esse foi Doom 3. Espero que eu tenha gostado. É muito assustador esse jogo. Eu vou ver se eu faço uma segunda parte. Mostrando mais sobre ele. Mas, até agora eu vou ficar por aqui. Eu ganhei uma metralhadora. Não, eu ganhei alguma coisa. É, eu ganhei bala de shotgun. Ai, meu Deus. Tem um cara por trás de mim. Meu Deus. Que susto que eu levei agora. Então, eu espero que eu tenha gostado. E se gostou, deixe de gostei. Adiciona os favoritos. Se inscreva no canal. E diga aí nos comentários o que você achou desse jogo sustentador. Que é o Doom 3. Então, até a próxima. Falou. Tchau. Tchau.